Eu vi você partindo de mim Dizendo estou indo embora, infelizmente é assim A vida nos ensina da pior maneira Deixa a gente cometer primeiro a besteira Pra depois virem as consequências Eu sei que não fui o melhor pra você Nunca dei o que você queria ter E só agora eu sinto a dor de te perder Eu não posso mais ficar aqui parado Sem fazer nada de braço cruzado Sabendo que a mulher que eu amo não está do meu lado O destino nos uniu então Não deixe que se torne em vão Não deixe ninguém acabar com a nossa união Eu te amo E não vou parar de falar Eu te chamo Quando estou só começo a chorar A sua ausência me machuca demais Sem a sua presença a vida tanto faz Com certeza a vida judiou Quando você foi embora Foi só sofrimento e dor Vim pedir de coração aberto Que volte pra mim Isso foi sincero Eu não posso mais ficar aqui parado Sem fazer nada de braço cruzado Sabendo que a mulher que eu amo não está do meu lado O destino nos uniu então Não deixe que se torne em vão Não deixe ninguém acabar com a nossa união Eu te amo E não vou parar de falar Eu te chamo Quando estou só começo a chorar A sua ausência me machuca demais Sem a sua presença a vida tanto faz Com certeza a vida judiou Quando você foi embora Foi só sofrimento e dor Vim pedir de coração aberto Que volte pra mim Isso foi sincero Que volte pra mim Isso foi sincero Você foi embora Você foi embora Com certeza a vida muda Com certeza a vida muda